E aí galera, aqui quem fala é BulletBaronXV, esse aqui é o meu canal. Puta que pariu, agora que eu percebi que cama bagunçada do caralho é essa aí, velho. Puta merda. E bem, como o inscrito aí pediu na porra do comentário, ele me sugeriu a falar das gostosas do meu colégio. Bem, eu não sei se ele tá ligado, só que eu já saí do colégio faz bastante tempo, eu tô fazendo faculdade. Mas isso que ele falou no comentário me fez lembrar do colégio. Então vou falar da época do colégio e como era mais ou menos a minha sala. Pelo menos o que diz referente às meninas. E bem, de começo de conversa, eu tenho que falar que eu já troquei de colégio várias vezes. Véi, eu trocava de colégio demais. E eu acho que o colégio que eu fiquei mais tempo foi da primeira série até a quinta. Depois disso eu fiquei trocando de colégio direto. E eu acho que no máximo eu durava dois anos em um colégio, depois saía e ia pra outro. Eu troquei um colégio, eu fiz a sexta, a sétima, depois eu troquei de novo pra fazer a oitava. Depois eu troquei e fiz o primeiro e segundo ano em um. Depois eu troquei de novo e fiz o terceiro ano em outro. Tipo, a minha vida escolar foi trocando de colégio, tá ligado? O lado bom foi que eu conheci várias pessoas. E o lado ruim é que eu tinha que ficar me readaptando toda hora. E bem, isso aconteceu muito devido ao fato de eu ficar mudando toda hora também de casa, tá ligado? Se você não sabe, eu ficava entre o interior e a cidade direto. Mas enfim, vamos falar do assunto principal do vídeo que é as minas. Bem, cara, eu não sei você, mas eu nunca fiquei numa sala de uma mina que eu considerasse gostosa. Não do jeito que o escrito deu a entender como ele queria que eu falasse. Eu não sei se as a meu ou alguma coisa, mas as minas que eu considerava, assim, top, algumas vezes era de uma sala adiantada ou de uma sala anterior. Ou até mesmo da mesma série que eu, só que, tipo, era turma A, ela era turma B ou turma C. Nunca teve uma mina que eu considerasse top na mesma sala que eu. É uma coisa meio estranha do universo você parar pra pensar, tá ligado? E pra falar a verdade, é estranho pra caralho. Eu parei pra pensar nisso e, porra, eu não tinha reparado isso antes. Talvez se o escrito nunca tivesse pedido isso, eu talvez nunca reparasse isso que aconteceu. E olha que eu parei, assim, e fiquei pensando, véi. Tentando buscar, assim, na minha mente a lembrança de alguma. Mas não veio nenhuma, véi. Sério, eu tô falando a verdade. Das salas que eu frequentei, não veio nenhuma na minha mente. Mas com isso eu não tô dizendo que as salas que eu frequentei só tinha canhão, tá ligado? Não é isso que eu quero dizer. Tinha umas mina bonitinhas assim, eu que sou meio chato. E olha que eu não posso nem ser chato, véi. Olha pra minha cara. Eu tenho praticamente 19 anos e ainda tá saindo espinha como se eu tivesse 16, tá ligado? Agora imagine eu, na época, com 16 anos, como meu rosto era cheio de espinha essa porra. Então eu não podia botar banca não, pivete. E, tipo, até hoje eu não posso botar. Então você vê, né, eu nunca fiquei na mesma sala de uma mina que eu considerasse top. E mesmo que eu ficasse, eu não ia conseguir pegar. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Na moral, véi, toda vez que eu lembro desse pivete falando, dou risada pra se fuder, véi. O pior é que eu me identifiquei com as palavras dele pra caralho, véi. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu acredito que não. É daqui pra pior. Na moral, véi, esse cara é um mito. Mas enfim, cara, eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto não, tá ligado? Não é querendo ofender as minas que estudaram comigo, tá ligado? Não é isso. Até porque eu sou feio também. E como eu falei, até tinha umas bonitinhas. Só que em sua maioria era tudo uns Dragaladirá, um Charizard, um Dragonite. E mesmo que a mina tivesse lá alguma coisa que salvasse, por exemplo, um olho azul. Provavelmente ela seria o dragão branco de olhos azuis. Porra, maluca, essa aí eu peguei pesado, viu? Rapaz. Mas é isso, o tempo passa, né? Talvez as pessoas feias devem ter ficado bonitas. Mas eu, eu continuo com essa cara de vulcão e erupção. Na moral, véi, essa espinha aqui tá uma semana já, tá ligado? Ainda nasceu aqui no canto que sem querer eu coquei. Puta que pariu, não para de nascer essas coisas. E eu tô aí amaldiçoado pelo resto da vida ter espinha que eu tô ligado. É, tem pessoas que é assim. E eu sei que eu vou ser esse tipo de pessoa. Infelizmente, né? Fazer o quê? Engraçado que o povo fala logo, ah, passa não sei o quê, passa tal sabonete, não sei o que lá. Eu até passaria, tá ligado? Inclusive, eu já comprei uma vez um sabonete pra passar. Mas o fato é que eu esqueço de passar essa merda, tá ligado? Toda vez eu esqueço. Então, não vale a pena eu comprar que eu sei que eu vou esquecer. Enfim, é isso aí. Foi um vídeo meio bosta pra falar a verdade. Até porque é um assunto que eu não posso aprofundar muito porque eu tô falando de pessoas. E sabe, né? Falar de pessoas pode dar bosta. Já avisei que vai dar merda isso. Vai que depois que eu posto esse vídeo, né? Aparece uma menina lá me xingando. Ah, você me chamou de fé, seu filho da puta. Sei lá, meu irmão. Tudo é possível, tá ligado? Olha que o povo nem assiste o meu canal. Mas vai que eu posto um vídeo assim, a pessoa vai lá e vê. Eu não sei você, mas eu prefiro evitar. Bem, galera, é isso. Eu sou o Bullet Baronex, esse aqui é o meu canal. Valeu por assistir. É nóis. E... Tchau. 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 Tchau.